Boa tarde. Se alguém estiver ao vivo, que se manifeste. Boa tarde. Tem ninguém ainda não lá? Não. Não, ninguém, ninguém, ninguém. Não sei se entrou, se não entrou. Amiga, será que não é o belê? Pode ser o belê. Essa slide de hoje vai ser coisa de louco. Nada. 57 metros. Nossa. Vamos lá. Agora mostrando Lala e Lulu. Boa tarde. Eu sou Lala. Eu sou a Lu. Gente do céu. Acho que nós é sabido, né, Lala? O que nós vamos fazer lá? Agora você deixa o seu celular e nós vamos fazer. Amiga, eu tenho que compartilhar. Você não vai compartilhar? Eu já compartilhei. Nossa. Você não sabe, Lala. Vamos esperar o Lala compartilhar. Esse é o mulherinho. Mostra o que é isso. A menina. Dois ao fineterizinho. Dois ao fineterizinho. E o Lula e a Lu. E a M. O Lala e a Lu. Eu gostei. Lá e Lu. Qual vai ficar na minha mesa? O Lala ou a Lu? Você errou. Você vai dar o seu pra ela? Ai, amiga. Eu não vou dar o meu pra ela, não. A gente faz um táxi, né, amiga? Você dá o seu pra ela e o meu ir embora. Olha. Não, depois a gente faz um pra ela. A gente faz, né, amiga? Nós é bonzinho. Então vamos começar. Lá. Chega de... Gente, bora compartilhar. Boa noite, Portugal. Ah, olá, Portugal. Boa noite, Cacá. Ah, como se risca. Olha, gente. No sentido do fio. No sentido do fio. Que é o molde, tanto do menino como da menina. O corzinho. Ó. E você risca. Deixa a abertura aqui embaixo. A abertura aqui embaixo, tá? Pra poder encher. Pra poder encher. Depois. Né, Lu? Ele vai ter esse pra ele ficar sentado aqui. Aqui tá no braço. Vinho. Deixa uma aberturinha aqui. Pede tudo daqui. Tá fazendo boazinha, né, Lu? Aqui. Aqui é o molde do vestido da menina. E depois de vestir a roupa. A camisa do menino. Olha que maravilha, gente. A calça. A calça. Vou mostrar. A calça do menino. Olha lá, mostra a calça. A calcinha dela, olha lá. Ela tem uma calcinha, ó. É a coisa mais linda, né, Lu? E ele, a calça. A gente não fixou aqui. Pra poder mostrar. Pra poder mostrar. E a calça dele. Esse daqui é o gorrinho de marinheiro. Gorrinho de marinheiro. E esse daqui é a gola dele, de marinheiro. Muito bem. Qual será o próximo passo, Lu? Nós vamos costurar a base do alfineteiro. Eu vou costurar. Tá. E eu vou enchendo. A base do alfineteiro, eu não sou. Porque era uma... Era a vasilinha da comida do gato. Amei. Amanhã é uma... Tudo vira bode, né, Lu? Tudo vira bode. Fili, fraco. Quando é ciclo, a gente mede assim, né? É. Mas se mede diferente... Então, a gente tem que mede. A quantidade. E eu não queria um ciclo muito grandão, também, porque elas são agulheiros gigantes, porque eles são bem pequenininhos, né? É. Ai, que lindo. Na minha mão tudo funciona, amiga. Deixa a taclau que funciona, que essa bojinha às vezes não funciona. Essa daqui é boa, amiga. Eu já vi ela fazendo propaganda. Já? Ah, tem que ser. É, boa pra enrolar cabelo. Ah. Pessoal, dá um retorno se o áudio melhorou. Ai, que 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 é isso. Então, todo mundo tá falando que tá muito fácil. O microfone não tá funcionando? Opa, ligaram o som. Agora parece que melhorou. Ah, tá. Eu dei uma puçada aqui, mas desconectado. Ah, beleza. Ô, Lu, agora eu corto no meio, né? É, um buraquinho bem pequenininho. Eu acabei esquecendo de dar uma reiniciada no roteador. Pra não errar, né? É. Amiga, pode ir falando, a gente gosta de saber quem tá vendo o recadinho. Se tá tendo chuva de corações. Não tem chuva de corações. A Selenita chegou, falou. Cheguei, dupla. Uh! Ah, que bacana. Ai, que bacana. Sandra. Eu tô bastante incomodada, gente. Que eu não sei se vocês tão perdendo a conexão, mas tá mostrando uma imagem bem ruim aqui. Toda hora tá ficando preto que tá tentando reconectar. Pedro Aguiar, nosso Pedrinho. Vilma Mafrim. Glória Ventura. Beijo, beijo, beijo. Marta Vermon. É um enxedor? É um enxedor, amiga. Eu não trouxe. Rosilei da Silva. Oi, Rosilei. Oi, Rosilei. Cadê os enxedores da Cláudia? Pedro Aguiar. Oi, tô aqui também. Vocês estão sem enxedor? Oi, Pedrão. Você tá bom, Fih? Aqui nesse cantinho tem de tudo, mas não tem enxedor. A imagem tá muito boa. Eu quero aproveitar a oportunidade pra mandar um beijo pra Vivi, que está nos vendo. Beijo, Vivi. Gente. Lá, lá, com você, Vivi. Beijo. Meu pijama hoje é de panda, tá? Tem um pandinho. Cada dia é um. A imagem tá ótima. Beijos pra Lu, pro Lá, lá, a Claudinha. Beijo. Beijo. Gente, eu estou enchendo a base. Eu já vou costurando o corpinho, né? Tá. Você quer a gente faz um só ou faz os dois? Não, amiga. Vamos fazendo os dois. Ah, é? É, hoje é só nós mesmo. A Tati é sua. Com Lá, lá e Lulu. Quase. Não sei qual risada é mais gostosa. Do Lá, lá ou da Lu. Gente, vocês não viram nada, esses dois juntos. Deus que toma conta, né, Lu? Deus que toma conta. Mari, Neide, Muniz, beijos pra vocês. Hoje eu tenho que mandar um beijo também, gente. Amigo, você pode pegar teu celular e colocar aí do ladinho. Você adora ficar vendo. É mesmo, eu não sei onde que ele tá, não, amiga. Onde você enfiou teu celular? A Aninha arrancou meu celular daí. Olha, Aninha, você tá mudando o celular. Nossa. Olha, a Aninha tá mandando aqui, gente. Eu falei, ainda bem que você percebeu, amiga. Credo de meu celular, que ela não tomou o meu. Ela é terrível, eu tô falando. A gente deu a alça pra ela. Vem lá, mãe querendo defender. A mãe veio com tudo. Vamos sim. Diz que não vai dar pão de queijo pra nós. Eles estão sendo malvados comigo. Vou dar uma de coitadinha agora na live. Olha. A minha base já tá cheia. Nós vamos fazer uma competição pra ver quem que vai terminar primeiro. Eu vou ganhar. A Helenita. Cláudia, pergunta pro Lá se eu posso dar spoiler. Pode, amiga. O que que é isso? O que que é? Spoiler é mostrar um pedacinho de alguma coisa. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Ah, que ela vai ser entrevistada. Nossa. Olha. A Helena Célia falou. Aninha, não liga. Isso tudo é inveja. Olha. Ai, gente. Ai, Aninha. É a nossa câmera. Aninha, não liga. Aninha, não liga. A Karen falou. Lu, se o Lalae. Nada. Ele perde o foco. Sai. Até perdeu. Vai rasgar esse negócio aí muito grande. Depois não tem outro. Você já encheu o teu? Eu já Nossa Eu acho que o teu já tá acabando Você vai enfiar Você vai aumentar esse buraco demais A gente engorda É mesmo Por isso que eu só como light O pior é que engorda mesmo Você só come 5 Ai amiga A Maria Candeias perguntou Seu celular já saiu da OTI Amiga ele morreu Agora eu tô com outro Perdeu Quando vai ser essa entrevista Da Selemita Vanessa Crepade Toledo Essa entrevista Ela Ela vai passar a data Que vai ser na segunda Quinzena de julho Ai ela já estará liberada Será na chácara dela Nossa Ai ela falou assim Se você Vê com a Cláudia Se a Cláudia quiser Ela pode ir Será que não pode ir outros agregados Também junto? Ai amiga podemos Nós somos família Tudo parente Tudo parente Ai ela Ela vai falar Sobre O que vai ter pra gente comer? Osteoporose Osteoporose Mas é o negócio Exame da osteoporose É Densiometria óssea Densiometria óssea É isso É isso mesmo Tá? Ô Silêncio Você faz alguma coisa gostosa Pra gente comer? A Carlota Souza Falou Isso que é terapia Sem moderação Estou amando estar com vocês Monde Amém Amém A Carlota A Lu é sabida e rápida A Lu é Ela passa rasteira em qualquer um Gente Marta Não sei Ai a minha amiga Marta Os dois combinaram pra vir de cinza Olha Ai a Lu não É Eu não falei É Acabado né É Ô gente Depois Depois eu vou fazer uma live Mostrando As bonecas E as neninhas Que a Marta Mandou pra gente Coisa mais linda do mundo Linda 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 Muito gratidão Amiga Gratidão Gratidão Ela é brasileira Mas mora muitos anos nos Estados Unidos Hoje ela vai fazer uma live De Ione E ai ela vai pra liberar o molde As pessoas vão ter que comprometer A mandar uma pro projeto Olha que bacana também É É É o meu que você tá falando ou não? Não É da Cláudia Tassi Nós vamos Chegou até o tecido Ela comprou o tecido Eu lembro Nós vamos montar os kits Pras bonecas Pras naninhas E ai a pessoa monta uma Deixa pra naninha Se conseguir montar as duas Vai uma pra casa Senão ela leva o kit pra ela E deixa a boneca pronta aqui Ela aprende a fazer a boneca Deixa essa boneca pra naninha E ganha o kit pra ela fazer uma pra ela Muito bom Alimentos não perecíveis também A gente vai E fraldas E fraldas geriátricas E fraldas geriátricas Legal Já tem Não tem a data Ia ser agora no início de julho Lu Mas como as coisas estão meio complicadas A gente tá Tô segurando um pouquinho É Talvez início de agosto Que deve tá um pouquinho mais calor O final Vai ser da Cidinhas Cidinhas e naninhas Vai ser as naninhas Vai ser Cidinhas Só Cidinhas né É É O Ork vai ser da Cidinhas Porque aí Lá na Tânia Aí o Annie Frank também A gente podia fazer no Ork Né lá Ah podemos Cidinhas e Annie Frank Isso As duas são grandes A gente não pode deixar muito dura Pra levar pra lá Pra não dar muito peso Né E também Porque são crianças Que vão Mente muito Andréia Costa Andréia Costa Aninha Pede pro povo Mandar um beijo pra mim Amo vocês Vocês têm Alegrado minhas tardes Dou muitas gargalhadas Boa tarde Andréia Costa Boa tarde Andréia Andréia sempre tá presente Ai como nós somos lindos Nossa Porque nós estamos bonitas Opa É isso E a gente não combinou Azul, cinza, xadrez, listras Eu já ia pegar os três tons Fazer um vestido maravilhoso Pra que o boneco A gente vai fazer um boleirinho Com o casaco do Lala E aí faz saiote O vestido a gente faz da roupa da Lu Jesus Pelo jeito Uma render bordada em inglês E vocês vão sair daqui sem roupa Miga, nós vamos sair pelada aqui Pelo jeito Pedro Aguiar Que gracinha esses bonequinhos Ai, obrigada É a minha cara, né Pedro? Você viu Pedro? É um Andy Ai, ele é apaixonado por And And O Lu, vira os bonequinhos Por favor Pra mostrar Faz tempo que o Lala Tá querendo esse And Faz, né Lu? Não faz? Nossa, faz tempo Faz uns dois anos Que eu tô te atormentando Não faz, amiga? Não faz Desde na série A Ana tá costurando em casa Né Cláudia? Hoje ela tá Ela tá amanhecendo Olha não Ó, pessoal Aqui Falei pra ela vir Mas ela colocava com um bolo de mandioca Né? E daí Eu coloquei um revel Não tem necessidade Que pode ser Porque a cabeça dele é grande Vai ter que passar nesse buraco Ah, é Não enche muito, tá? O que? O braço? É Mas daí deu certo com o revel Tá? E a gente costura aqui, ó Uhum Né? Mas não tem necessidade Se não quiser Só que daí Depois Tem que alinhavar a mão Tá? Com o revel não tem necessidade Então vamos A Selenita falou Sim, faço sim Pode ser por picanha Na gordura Uia Nossa Mas não precisava tanto Tô mesmo Você vai também Agora vocês vão ter que me chamar Se vocês forem ir Não me chamar Vocês vão Claro que você vai Você tá em todas Glória e aventura Dizem que a macarronada Que o marido da Selenita faz É muito boa Ô, louco É amiga É Sabe pra que Como a gente sabe Magali foi lá Amiga Ele fez pra Magali E a Magali já contou Pra todo mundo Fazendo a propaganda Tereza Melete Sei lá Se é o nome dela Isso Fala sobre os moldes É Os moldes amanhã Quer a Tereza? É Viu Tereza Eu terminei essa bonequinha Hoje Eu fiz ele ontem E ela hoje Então é só amanhã Tá? Que ela vai disponibilizar Disponibilizar Free Mônica Shemp Oi 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 Bo Ana Bernardino Tá assistindo Ai Ana Ana Você não tá vendo Eu costurar o vestido Não, né? Fecha os olhos Tá acompanhando Ao invés de Costurar os kits Do boneco Acosto Que a Ana Bernardino Deve tá botando fogo No parquinho Deve tá Que ela adora Botar um fogo No parquinho Elisé Elisabete Quero beijo também A Elisabete Fioravante Ai Agora eu vou costurar Que ela Ela quer Elisabete Beijo Meu amor É a de Tu É Elisabete S T H M I T Z Também Elisabete Schmitz Ah Elisabete Schmitz Beijo pra você Amiga De onde você Fala Meninas Eu não tenho Ainda Fechado As agendas Do sul De Joinville Mas deve ser Pra final De agosto Setembro Tá Como é Como é Que tá O covid Por aí Amiga Parece uma Pererequinha Né Parece 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 uma Pererequinha Quando Quando Enche Né Gente Eu quero aproveitar Mandar um beijo Lá Para as meninas Do Cri A A Luzia Silva Luzia Silva Conceição Silva E Cida Paz Beijos meninas Beijo Forte Fabiane Fabiane Eu quero um oi Aninha De todos aqui Oi Fabiane No frio do Rio Grande do Sul Isso Ela é filha da Lila Lila Você tá vendo a gente Beijos Lila Te amamos Beijos Eu vou costurar Eu vou costurar O teu corpinho já tá quase costurado Cheio Ana Luíza Gonçalves Boa noite Beijos de Portugal Beijos Beijos Gente A Roseli Ela enche Pega a caneta Banha leite Faz sopinha Daquele biscoito Da tal da Maria Lá De maionese Aí ela fica Botando na boca E fica fazendo Pirraça Pra gente É Hashtag Desabar Valderene Val Oi Assisto vocês Pela primeira vez Hoje Sou de Indaiatuba Mande um abraço Ao povo do interior Um É bom ver Coisas boas Devido a tanta tristeza Oh Bem-vinda Bem-vinda A Lu é de Indaiatuba É Aqui Vizinha nossa Aqui também é interior Que nós estamos em Campinas Aqui do lado De Indaiatuba A carçolinha Ó Ai gente Vai ter o molde Sim gente Vai ter molde Vai ser frio Mas só vai sair amanhã Tá meus amores Isso Porque a Lu Acabou de fazer a boneca E não deu tempo ainda De fazer o projetinho Por outro lado Eu continuo aqui Fazendo mais uma amora Pra colocar um projeto Com três amoras Lindas Acelerar café Por churrasco Eba Uh Demorou Churrasco é mais Melhor né É Amiga Mas Não precisava Sabe A gente Não Não tava querendo Tanto Não Não A gente A gente Só quer Te entrevistar Amiga Ó Ó Lu Isso Né Amiga Isso Mesmo Só que agora eu tô atrasada Que eu não construí Tua camisa aqui ainda Não quero aí Você viu lá Que a tua calça vai ficar chique Você não viu Você não reparou A calça doente Essa jeans Nossa Piga Ai que lindo Olha isso Quando vem a Portugal Está marcado pra novembro Na primeira quinzena Vamos ver se vai estar tudo liberado até lá Falei com a Paula Dão hoje Tá Maria Eugênia Ruda Primeira vez assistindo vocês E gostando muito Rio de Janeiro Olá Estarei Ô Lu Hum Nunca ia te atrapalhar não O que que você tem Pega um cortador circular Pra ir A Andréia Costa Vai qualquer um Presta tudo Não Está tudo Claudinha Você já deu aula no Paraná Você presta Já Tem uns que não prestam É o que depois eu troco a lâmina Olha a camisa Essa Esse xadrez Como ficou bonito Meninos Meninas Meninos Será que o Jorge sumiu O Jorge O Jorge O Jorge Ele sabe que ele mora nos Cafundó E aí Não sei o que aconteceu com o poço dele Amiga Artesanal Aí ele teve que Deve estar o pó da rabiola Amiga Porque ele já tem 60 a mais Amiga Já não é um menino Catou no cabo do Da inchada Será que foi por isso que ele sumiu? Sumiu Deve estar acabado Amiga Acabado Depois eu vou perguntar pra ele Mas eu vou te falar uma coisa Live de Magali Viu? Ah é? Não falta nenhuma live da Magali Eu tô bem prestando atenção É É Falou Estou assistindo pela primeira vez E tô amando Manda beijo pra Luiz Eduardo Magalhões Bahia Aqui e lá Luiz Luiz Eduardo Magalhões Bahia Luiz Eduardo Abado Não amigo Luiz Eduardo É o nome da cidade É verdade É uma pessoa sabida É verdade Gente Isso não aconteceu Gente Eu sou sabida demais Foi a Jadilma Souza que falou isso A Jadilma Souza Souza Abraça amiga Se sente abraçada Não Tinha que dar uma Ai tinha Gente Olá Olá eu vou dar uma agulha do buraco bem grande pra você Pra poder enfiar o negócio Olha o que a Selenita falou Vem de Kombi Lala Passa pega a Cláudia, a Aninha, a Lu, a Maral Faz comboio para Jundi Jundiaí City Jundiaí City Jundiaí City Jundiaí City É verdade de Jundiaí City É Olha lá Nossa de primeira enfiou no buraco o negócio aqui Essa é pra fazer a bacana Do rino de você Por que? Amigo Agora você vai Dá amiga Agora você vai alinhavando E eu vou costurar esse corpo Ai que lindo A Karen falou Ontem o Jorge estava na live da Magali Tava e aqui Hoje ele não tá né Ah mas teve um tempo Não ele não tá em São José amiga Não ele tá Ele tá na fazenda Nossa Então ele Se ele tava furando o poço E depois eu vou perguntar pra ele Se é verdade que ele tava furando o poço Ué amiga É na beirada Pronto Ah Olá é poliglota e sabido demais É muito sabido Eu sou Fernanda Serapilha Esse Laércio só Jesus Na cruz ainda amiga Por que? Isso é meu natural gente Marisete Ferreira Lala vai ter Arraia aí É mesmo né Porque a gente já tá de xadrez Lu É É E os bebezinhos Nossa tá tudo na listra É tudo de carpeirinho Tá Marcia Marcia Lala Você é muito divertido O mundo precisa de pessoas assim Ai Obrigado Luciana Lopes Eita Como divertido Você não viu nada Patrícia Terra Lala Sua risada É inconfundível Compartilhar Vamos dobrar essa audiência aí Vai Lala e Lulu merecem Bora trazer os amigos É isso mesmo A Andreia Costa falou Aninha Fala pro pessoal Mandar um beijo Pra Marinês Meneguete Ela está assistindo também Ela mora em Indaiatuba Indiquei você Tá amando Pra quem que é Marinete Ma Ma Calma Marinês Maneguete Ah Marinês Meneguete É Beijo pra você Minha querida Beijo Marinês Beijo pra Indaiatuba Adoro Indaiatuba Eu também Oi Tia Zefa Tia Zefa A Bíblia está aqui Oi Oi Jo Amanhã você vem Amiga Ou você vai me abandonar A Karen falou Eita O Lala não está conseguindo Costurar o coiso Olá Você quer Ficar com uma Eu coloquei duas Eu fio duplo Você não quer um só? Não Tá bom Não? Sou sabido Você está enxergando Amiga Você não enxergava no tato Gente Aquela da cidade Foi tudo Nela da Bahia Você lembra Lembra o nome da cidade Lá? Hã? Que é de Eduardo? Não quero o nome da cidade Aninha Não sei o que Atô e homem Atô 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 Te amo Tô Chapulonga Mais gostosa Do mundo Ela fica Muito delicada Ixi Lá essa Eu só lembro que é alguma coisa De Luiz Bahia Só lembro Luiz Magalhões Luiz Antônio Luiz Antônio Luiz Fernando Magalhões Bahia Sei lá Algum coisa assim Você está aumentando O nome da cidade É Você está inventando O nome da cidade Não Não Vou pesquisar Para ver como parece Nossa Essa menina Está sabida Sabe o que ela faz Fez Ela falou Vou pensar Nossa É para você Viu Lá lá É para mim Gente Sabe o que Eu vou te contá-lo O que a menina fez Eu? É Ela catou O dinheirinho dela Amiga Foi juntando Foi juntando 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 O sonho dela Ela tem um Iphone Agora ela já tem Ela comprou Ela comprou Ela nasceu E o meu morreu Você acredita nisso? Mas a Você é youtuber É Ela só presta atenção Ela falou que ela ia gravar Tik Tok É Você está gravando Tem só nos rascunhos Ué Mas você tem que colocar Para a gente ver Como que nós vamos Te curtir É Você fez Insta Já? Eu já tenho Então fala para nós Para a gente ir lá Te curtir E te seguir Tá Então Como que é Aninha? Anisa com dois A Doze Aí gente Aninha Com dois A Mas o dois A onde? No final? Aninha No final No final Aninha 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 Traz Luísa Doze Luísa Doze Ah mas você colocou um insta muito difícil para a gente ver Foi no Instagram que arrumou Ah é? Não deu certo de ser Você não vai usar carregador da China É Cuidada Não vou usar carregador da China Amiga e nem da zona Piorou Depois eu vou Só o Laércio vai lá gente Eu não vou Então Sabe por que que eu fui? Porque a tua mãe me decou Tá? A gente te guiou Porque você ficava falando Todo dia quando ele vai embora Ele fala Amiga Já passamos frango Amiga Tava mais interessada no frango Mas daí você foi e comprou um carregador Comprei Amiga Não Não Vários Vários Nossa lá Mas foi só você enfiar o carregador Já estragou o celular? Não Já tá Amiga Só foi piorando Não Maria Está perguntando Que ano Luciene Minha bebê de um ano e sete meses Está rindo com o Lala Que delícia Do Margarões É o nome da cidade na Bahia Isso Ah não Eu falei errado Eu falei Fernando É Luiz Eduardo Aninha Quem é vocês? Estão perguntando Ah gente Luiz Eduardo É o nome do político Agora eu lembrei Sou sabida Não é lá É mesmo Os Magalhães É mesmo É Os Magalhães São muito famosos Né Quem falou O Iphone da Aninha É reencarnação Do Iphone do Lala Pode ser Aninha Parabéns Aninha Ter comprado Agora você cuida Bastante do teu celular Porque você pagou Com teu dinheirinho suado Quando é assim dá mais valor Sim Porque tem gente que não dá muito valor Não Daí compra Amiga mas eu aprendi Não é qualquer cabo que eu vou enfiar na traseira do meu celular não Não né Ixi Estão pedindo pra me escrever meu Instagram aqui Eu não sei escrever não Vamos seguir a Aninha Eu pego aqui Aqui ó Aí você escreve Você quer agora tá Vamos colocar a tua Você já alinhavou amigo? Hã? Você não alinhavou Claro Alinhavou Aqui embaixo você vai alinhavar ou você vai deixar assim? A minha eu alinhavei É amiga? Então é alinhavou Então é alinhavou Que eu vou costurar tua calça Olha a calça do Andy vai ser jeans Pode ser jeans usado E sobrar lá Daí os pedacinhos ó As roupinhas deles é tudo o restinho de tecido Quem faz pra vender Tá da boa A Josefa falou A Manu está mandando um beijo Uuuu Te amo fofíssima De quem a Aninha é filha? Valkyria Filsen Filsen Sei lá De quem que você é filha? Conta aí Da mulher Da mulher que trabalha com a Cláudia Fala minha mãe é secretária da Cláudia Fim dela gente Ela vive comendo Deus que toma Não é gorda de ruim O pior que é verdade É a Rô Que está comendo desde a hora que chegou Desde a hora Come, come, come A bicha é tão ruim Que não engorda Eu não queria falar nada não Mas já que você falou Não é lá É Amiga não saiu nem o pão de queijo Ela falou que ia fazer pão de queijo Mas ela Eu acho que Os que assou Ela vai comendo Aqui Eu vou falar um negócio pra vocês Gente É ruim a linha Vá nela Mas essa Como é peça pequena Gente Não tem como não fazer a mão É É Ela ia dar um jeitinho De costurar a máquina Mas o charme Dos primitivos Da Anne Do Anne É a mão É Costura a mão Ai que lindo O amiga Fala em Ana Que que você Será que ela 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 Passa a linha lá Lá Eu acho que ela Tá na coca Amiga Tá Ush Glória é a aventura Ela é Seu uma vassura Não sabe Se faz alfineteiro Ou olha No celular Ai amiga Eu olhei só um pouquinho Porque A curiosidade Matou o gato Amiga Ele quer saber Quem tá na live Eu tô vendo Minita falou Denunciando a Rose A gente entrega Todo mundo Né lá Ixi Aqui amiga Ai que coisa Na nossa frente Não Faz uma coisa Daí todo mundo Fica sabendo Né Fala nisso A Soninha Tá aí Conta até Nas lives Pra todo mundo Ver Luciana Lopes Aninha Fala Para o Lala Que eu quero O agulheiro Que ele está fazendo É meu Olha Gente A Mônica A Mônica Não A gente Amiga Eu A gente A gente vai disponibilizar Um molde gratuito Então Nossa A gente fez Propaganda Antecipada Né amiga Botamos Nossas fotos Lintas De perfil Fui fazer o folder Que meia meu charuto Queimou o que Deixa ela doidinha Deixa ela doidinha Pra fazer Propaganda Amiga Porque eu acho Chique Sabe E pedir Para as pessoas Compartilharem Que isso Que é o charme Né Amiga Então Queimei a zona Deixei pro seu Desdão Porque tá queimado Não tá queimado Só ficou com uma raspinha Charuto Só ficou com uma raspinha É E não sobrou nenhum Nossa Agora que eu capitei Com o charuto É um negócio De comer Eu tô pensando Que isso Negócio de charuto Olá Dá uma agulha Lá Aquela agulha É Tá usando Não Já usei Amiga Hoje eu vou fazer Macarrão de forno Acho que eu nunca Comi isso Não Eu acho que eu também Amiga 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 Fala em macarrão Minha amiga Simone Basaglia Ela tá fazendo macarrão Pra vender Ai que delícia É Ela tem Ela tem todos os aparelhos Ela faz granola Torra Ela vem de massa fresca Massa caseira Massa caseira Muito bem Faço contato dela Presente Tá O moço do queijo Ficou ferido Depois que ele conheceu A gente Foi né amiga Ah eu quero conhecer Esse moço do queijo Ai o lanche de pernil Da Clá Ai é verdade Vamos fazer propaganda Lá vai Ai é uma delícia O lanche de pernil Da Clá Amiga Eu acho que o churro secou Escutei buzina da moto Quem veio no Org Free Eu fiz o patê de atum Famoso Você comeu? Não Não foi Foi sim Eu fiz o dia que você fez Sim fiz todos os dias Eu fiz patê de atum Ai sabe quem tá nos vendo Amiga Agora que eu percebi Oi Camila Amaral Camila Amaral é uma blogueira Ela é blogueirinha Ela é blogueirinha Ela é blogueirinha A mãe não compartilhou Para a gente A Ana Valentim falou Que ela comeu Uma sopa de feijão da Claudinha Que ela nunca mais comeu O caldo de feijão Quando a gente A gente todo ano faz Blogueirinha A sua filha Será que ela faz assim amiga? Eu acho que faz lá Ela coloca uns paninhos Assim bonitinho Aí pega os shampoos creme E faz assim Ó essa calça jeans aqui Foi a Camila que escolheu Viu? Ah foi? Camila Amaral Fixa o Ou manda pra gente fixar O site da sua mãe A lojinha virtual Perguntei pra ela Qual que ela achava mais bonito E ela falou que o jeans Ah é? Vocês querem comer agora? Quer que eu trago um prate? Não Não Gente Olá Você não costurou o teu buraco? Não chegou? Não Eu esqueci o buraco Eu esqueci o buraco mesmo O teu já vai vestir a roupa Beleza amiga Costura o teu buraco Costura o teu buraco Pode costurar Não precisa ser bonitinho Tá? Já pegou? Beleza Eu achei que a Rosi tinha ido A Rosi chegou Eu falei Não chegou Eu falei O moço tá aqui na frente Gente Quem sabe faz ao vivo Não espera Quem não sabe faz bagunça A gente adora A gente adora Já tava Entendiatos Né amiga Ai Te der na cidade da Bahia Não tinha acontecido nada Então a gente tava falando Todo ano a gente faz festa junina E esse ano não teve jeito Porque as festas juninas Dá mais de 100 pessoas Né? E daí a Cláudia fazia Faz né Cláudia Todo mundo fica pedindo O lanche de pernil dela Sanduíche E o caldo de feijão A Camila Amaral falou Nunca lembro Lalá Lalá Esse Lalá é um sarro Você tá comendo lá? Uhum O que você tá comendo? Churrozinho Ô gente Vocês dê churros pra mim Vocês fazem um favor hein Que eu vou comer depois A Camila Amaral viu Camila Amaral O lanche de pernil da Cláudia Tinha que sair correndo Pra comer Porque acabava cedo Ai verdade A disputa Daí teve um ano Que ela não levou O povo ficou tudo pedindo Agora gente O caldo de feijão da Lu Também é muito bom A melhor coisa que a Lu faz É o arroz de carreteiro Carreteiro Ah com a meu ano Com a churrasco É Do 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 Restor É Um De dois Agora a gente prova O de chocolate Né? É A gente não fazia questão Mas já que chegou Né amiga? Eu pedi de um Mas eles mandaram de dois Olá Agora tá com a boca Bem ocupada Comenta Não Tô não Não? Eu engundi rápida Antes de você Pôr a calça Você vai ter que fazer Umas costurinhas Aí na Na pernil Você esqueceu? Ai Tá vendo gente? Mônica A gente pergunta assim Em cadeia nacional Né? Que aí não pode falar não Vamos fazer o painel Semana que vem? Vamos 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 Diz que sim Diz que sim Diz que sim Diz que sim Os Finalmente Da roupinha Os acabamentos A mão Tá? Alinhavado Ô gente O apressado Come cru Né? Então Podia Por quê? Vai ter que costurar Porque Ó Ele tem que ficar Assim Ó Sentadinho A tua camisa Já está pronta Você pode vestir Tá Olha as bonequinhas Começaram a me seguir Nossa Eu estou mostrando aqui Várias pessoas Estão seguindo a Aninha Ó Já deu um bom aí Vou te seguir também Tá Aninha? Também vou Amiga Passa Mas eu quero ver teu TikTok Tá? A Aninha falou pra mim Que gravou TikTok Amiga E eu quero ver Olá Você podia gravar TikTok também É? É No Instagram Amiga Aninha ensina você Esse cabeção aqui Vai passar? Passa Entendi Não Ah tá É tipo um parta-fórcepes Né? Entendi Amiga Pega um pra mim Que você está me fazendo Vontade Já pude todos Gente Ela puxou pra mãe Clarice Meu amor Você está aí Mande alguns churrinhos aí Pra mim Por favor Porque senão A Rose vai comer tudo Se alguém comer tudo Vai morrer Tá lá lá A Ana Valentim Falou O do Lala É Tok Tok É mesmo Tá vendo Que eu Amiga Depois eu como Quem não segue lá Agora eu que vou fazer A minha propaganda Isso Ateliê Gatos e Fuxicos No Face A página E Gatos e Fuxicos No Insta E eu tenho O canal do Youtube Porque Agora Nossa lá Eu esqueci o negócio Deixa eu falar do Youtube Vou lá no meu canal Do Youtube Também Meu canal Gente Eu esqueci Porque tem que pôr A blusa Mas eu não vou tirar A blusinha Não sou besta A gente faz assim E costuma Ai o braço Amiga Esse braço Você não encheu O teu braço Eu enchi Cadê o teu braço Esse negócio Mole aqui Vamos endurecer E tampa o buraco Para poder colocar No moleque Selenita falou Fala para o Lala Mandar Mandar beijocas Para os nossos vizinhos México México Chile Argentina Colômbia Uruguai Paraguai Nossa Mas Selenita Está todo mundo Aqui na live Vendo nós Olha A gente está Buenas tardes Olá Como está Laércio Ontem eu ia ler Um comentário Em espanhol Mas eu deixei Essa vergonha Para você Seu comentário Dela Ela não leu não Ai eu coloquei Muito Achei graça Você já tampou Tampa logo O buraquinho Para a gente Colocar o bracinho Tá E para lá Né Clarence Tem sim Tem dos Estados Unidos Também Beijos Estou mais ganado Que o outro Quem está brigando Estão comendo Gente Pô Você só pensa em comer Né Eu estou querendo Entrevistar A Clarice A Clarice Não está querendo Do Polidense Do Polidense As Nicas Sabe por quê? Eu queria mostrar A mostrar Os calos Que ficam Né Porque ela As marcas roxas Isso mesmo Né As marcas É Belin Bernard Não sei se é assim Você fala Manidel Se tiver Fale errado Desculpa Aninha Tem francesa Na live Olha Olha Adoro Aí a Clarice Amiga Ela tem Hematomas Assim ó Na parte interna Da coxa dela Tá Usa uma pomada Saindo do doide E tá usando Arnica Também Aí dá uma melhorada Mas aí Ela não tá Nem aí Ela vai Ela sobe no poste E ela dança no poste Menina Vou mandar um beijo Vou mandar um beijo Pra Pauladão Nossa parceira De Portugal Tô faltando um bracinho Pauladão É Claudinha falando Um beijo grande Tá minha querida Salutos De Beijo De bonecas De bonecas com Portugal Minhas amadas Minhas queridas De Portugal E a outra notícia Que não para de correr No Na nossa live É que o Laércio Comeu todos os churros E deixou a Luciana Ah então Gente Mas a Clarice Vocês escondeu Esconde lá Esconde Se não Eu vou ficar sem Ela comeu tudo E não deixou pra ela Não Não é só lá Não A Aninha A Aninha Gente A Aninha Ela Ela E ela Não E ela Assim Me Estimulando Pra eu ser cúmplice Dela Agora Que Agora que Eu caia Real Você tava Querendo cúmplice Bracinhos Engole Engole Vou apertar os bracinhos Lá Nossa Tó Ah essa linha É pequena Mas acho que dá um pouco Da amiga Olha Oi gente Ô Aninha Você trata de filmar Nós direita Aqui Os Dá os uns Tá Tá A tia Zerra Falou Larga de ser guloso Laércio Ela pega Gente Nossa Essa família Da Rosilei Pega no meu pé Mostra ele Mostra ele colocando o bracinho Ó amiga Isso mesmo A Telenita falou Tem portuguesa Na live Também Ó O bracinho É Eu vou colocar Acho que é melhor Colocar já Vou fechar Aqui A perninha Que pode fazer Com a linha Com a agulha menor Vou mostrar A Isabel Moura Vocês podem Mostrar o projeto Por gente O projeto não tá pronto A Isabel Só amanhã A peça A peça É Vou mostrar aqui Aninha Depois você mostra Aí Bota lá na luz Ó A perninha Fica assim Como diz o lá Parece uma Perereca Daí a gente Vem Costurar ela Aqui ó E vamos fazendo Do ponto invisível Tá No corpinho E no Na perninha A Regina Célia Falou Aninha Você paga O pato De tudo Na casinha Ou é amiga Alguém Tem que pagar O pato É Geralmente Os mais novos Né Todo grupo Tem que ter Um bote Expiatório Aninha É É a Ana No momento Virou Para a Aninha Nossa Agora Tá pegando Aninha Tá conseguindo Ver direitinho Tá Tá Aqui eu dei O nó Já passa Aqui Para cá Na outra Perninha Branca Tá Tá em todas Eu tiro Do lugar Neninha Desculpa Ó O Jorge Apareceu Oi Jorge Como que tá aí Jorge Ele falou Boa tarde Sabia Ô Jorge Falaram que você Tava furando Um poço É verdade É amiga Queria saber Dessa história Aí do poço Amiga Diz que ficou Faz duas semanas Que não tem água Na casa dele Amiga Eu duvido Mas Já que ele falou Vamos acreditar Né Norma Valéria Me fala Calma Como você Passou a cabeça Na roupa Tem um buraco Norma E a gente Passa Vou passar agora Para você ver Não enche muito Tá Isso aqui não fica Muito cheio A gente passa O Mira Falou Eu também Quero Desumira Ô Desumira O Jorge Falou Beijo Tudo tranquilo Graças a Deus Foi só um vento forte Ah Aí Aí foi menor Jorge Porque teve lugar Que foi feio Em Cada imagem Aí eu De novo Eu Gente Vocês tem que Colocar o bracinho Mas É só A roupinha O que dá Para costurar O bracinho A Karen Falou Ó o ciúmes Olha lá Agora que o Jorge Apareceu Amiga Cadê o outro braço? Eu garanto Eu garanto O meu taco Sabe Porque eu sou Muito mais bonito Que o Jorge Jorge Alfredo Bem Ele pode ser bonito Mas a minha Beleza No ensino Ah É um pouquinho Né amiga Não O cara Já é Convencido Né Então Então a gente Não pode Chegar Ele é lindo Essas coisas Porque não é Né amiga Tá mostrando Agora tem que Dar um pontinho Invisível Você já deu No teu Amiga Não né Claro Na perninha É Eu já Porque eu sou Sabida Nossa E você nem Me avisou Amiga A Regina Sérvia Falou Lala Você é maravilhoso Olha Só lá Agora eu vou Ficar com ciúme Viu Regina Só lá Regina A gente Conversa Todos os dias Pelo WhatsApp A Selenita Falou Nossa Beijo Eu vou ficar Com ciúme Também Que é só O Lá Que ganha Beijar Olha aqui Gente A pessoa Só sabe Comer A gente Vai ficar Sem comida Nossa Você toma Vergonha Rosa Você vai Ficar Gorda Olha Sério É a única Pessoa Que eu vejo Emagrecendo Comendo É mentira Dela Eu não percebi Não Eu não Eu também Não Diz que emagreceu Você percebeu Clau Eu não Eu não percebi Não Tá do mesmo jeito A Regina Tá vendo Você não quer ser famosa Minha querida Que você tem que se mostrar É Como que você vai gravar Tik Tok Sem que ninguém te vê Tá Você tava falando Da Regina Célia Tá roxa Agora Nossa Mas desse jeito Como que você vai gravar Tik Tok Com vergonha Eu comendo No fundo Eu vi Eu saí aqui E deixei Vocês assim Só assim Pra pegar Arroz E comendo E eu perdi Né amiga Você tá tão Compenetrada Aí lá Achei Vocês tão sentindo Falta do lá Como comentarista Não é como comentarista Como é que você fala É Narrador Não é A Regina A Regina Ela falou Você é muito sabida Ai Sou sabida Viu Agora A Serenita Falou Oi povo do fundão Amigo Como que você tá fazendo As perninhas Tá dando certo Aí Tá Tá E depois vai pôr a carça Né Lá Não vai aparecer Ele tem que ficar sentado É Lembra um pouco A Nandinha É Agora A gente já falou A Ninha É lindinha Parece A calcinha dela A gente alinhava Ai A Karen falou Tá muito pequena Apareceu A Aninha A Cláudia A Rosa Você viu Cacá A turma do fundão Como diz a Branca Letícia Mandou um oi pra turma do fundão A turma do fundão A Rani Barbosa falou O Brasil O Brasil Portugal É Estados Unidos É Ai amiga Ai A Branca falou A Tua calcinha A Aninha faz igual Eita A Aninha faz igual a Cláudia Agora com a câmera É mesmo Amiga Deixa eu falar pra vocês Diz que a mãe da Aninha Se transformando No entojo É Diz que agora Diz que chega no quarto É um tal de querer organizar Porque convive com a Cláudia A Cláudia Figueiredo Sim Aquela que tem em toques Sabe amiga Diz que a pega É um tal de tira coisas da gaveta Dobra Guarda Tudo por cor Tudo por não sei o que Só nós que não pegamos isso Olha a cara da amiga Sabe o que aconteceu amiga O quarto dela Era roxo Diz que conheceu Claudinha Começou a conviver Jogou Toda no No off-white Nossa No off-white Olá Erso Não esquece de falar Que a gente deixou o teto roxo ainda É amiga Não conseguiu De pintar E quem está pintando você Aninha Ela e a mãe Se doidinha Ai a Rose Não posso falar Sabe amiga Sabe aquela coisa De fit uma égua Agora eu quero comprar Uns quadrinhos Colocar uma escrivaninha Para mim estudar Colocar uns quadros Estudar E estudar E estudar Que é o mais importante Graças a Deus Que ela falou Estudar Pode ser entojado Igual a Cláudia Mas estuda Até porque a Cláudia Estudou pra caramba É Para combinar Estuda ainda Ó Eu dobrei A calcinha Aqui para dentro A linha Veio para amarrar Na cintura Aqui Alinhava assim Por cima mesmo Que é para desfiar Tá Para ficar assim Que esse Arzinho desfiado Ai eu quero fazer Um ponte Ó Tá Bem na beirada Amiga Estou apaixonado Você vê Dá para fazer Para vender Né Então É É bem pequenininho Gente Esse Agulheirinho Ficou bem legal Agora a gente Já mandou Um monte de carinha Deu risada É Glória Adora Glorinha Gente A gente se esbarra E tudo Com tela Tá mostrando aqui Olha lá Já vestiu A roupa Do menino Até Olha lá Olha que bonito Que ficou lá Olha que roupa Chique Nossa Eu tenho que Costurar O O negócio Dele O O que O Babador Marinei De ninguém Né Babador Como chama O negócio Do marinheiro A gola A gola O babador É ótimo Ô gente Estava eu Eu e Lu Nossa Lá vem Lá na feira Sabe Início 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 de feira Aí Tinha um monte De casa Um estande Que a gente Tinha que levar No carro Esteticamente Não ia ficar Bonito Sabe O estande De Cláudia Figueiredo A gente Tava montando Estande E Cláudia Figueiredo Inventou Que tinha Que levar Umas caixas Lá Para o estacionamento É porque Tinha excesso Não Ela gosta Que lota Mas não pode Ser tão lotado Não pode Ser vazio Mas também Não pode Ser muito Cheio Porque tem Que ter O espaço De uma Boneca De outra Milimetricamente Falando De tanto Né amiga Nós catamos Essas caixas E os dois lindos Saímos desfilando Porque aquelas caixas Não era caixa A história é nossa Amiga Tá Aí O guarda Não deixou A gente Passar pela frente Pela porta Porque tinha Aberta a feira É E daí não podia Passar com aquelas Cachonas Aí nós pegamos E fomos Do jeito Que ele falou Aí nós Descemos Uma rampona E saiu lá Aí eu falei Pelo fundo Pelo fundo Não Não é aqui A Lu falou É Eu também acho Não é aqui Não é esse estacionamento Não é Nós entramos Pro outro estacionamento Isso E agora Como que nós vamos Achar o estacionamento Isso Aí nisso Vinha o senhor Eu falei Senhor Por favor Educado Ele falou Pois não Aonde que fica O outro estacionamento Ele falou Assim Mas não tem Onde Aí eu peguei Falei assim Não Tem sim O outro estacionamento É depois Dessa parede E aonde que a gente passa Para ir Para ir no outro lugar Pela parede Aí ele pegou E falou Olha Eu trabalho aqui Há muitos anos Eu não sei Que tem dois Não Mas se vocês acham Aí virou as costas Deixou os dois Lindo Aí assim Olá Não existe mesmo O outro não Aí a gente já estava Uns 40 minutos Procurando o carro No estacionamento É Nesse meio tempo Amiga Sabe o que aconteceu? Ficou Forfela a Cláudia O Segurança A Karen A Karen A feira Entrada o iPhone De Claudinha E nós lá no estacionamento E nós no estacionamento Lindo Perdido Que não sabia Achar a porta Para sair E rachamos De rir Né Luda Tivemos que sentar Né Nós sentamos no chão Para rir Quando nós descobrimos Que Que não era Outro estacionamento Era aquele mesmo E que o carro Estava lá Mas a gente não achava O carro Ai gente Olha que coisa mais linda Pode Ah pode Mas ela é muito pequenininha Mas se você Olha gente Olha Estou apaixonado Ó A golinha Eu deixei uma aberturinha aqui E agora eu vou desvirar Tá A gola do Do menino Isso também Para desvirar É amiga Eu tenho um Um negocinho Amiga Diz que aquela Seringuinha É ótimo Tem uma seringuinha Que você faz assim Empurra o êmbolo Amiga Amiga Aqui é Eu já vou bordar Acho Sim Fecha o buraco Tá Cadê Uma agulha Que tem ali O importante É fechar o buraco Né amiga É o importante Fechar o buraco E bem fechado A Camila Amaral A Camila Amaral A Camila Amaral ainda tá por aí Tá Acho que não Camila Andréa Costa Santos Diz que vai fazer A Beth A Beth A Beth Zuka É Lala O bonequinho tá com a camisa parecida com a sua Ai é mesmo O que tá parecido é aquele ali ó Que tá parecido né Tchau Sabe o que que desvira bem isso daqui Aqueles enxedores antigos que a gente tinha né Cláudia Ai de Houston Lembra Não aquele de Houston não presta não Ai eu adoro a Lu A branca Tem do que Tá quietinha aí Tô enrolando o cabelinho Amiga Gente Sabe quantos pijamas a Cláudia tem Já deve ter umas duas dúzias E eu tô apanhando Mas agora eu já peguei Acho que vai dar A tesoura A Karen falou A Camila passou só pra deixar um beijo a todos Ah tô ocupada Cursos Pra quem quer ser youtuber É Ela tava gravando hoje Pessoa sabida da deveria ter deixado esse negócio desvirado né Amiga mas nós gosta Nós gosta O pessoal pediu uma live de quatro horas e meia Pode ir A Vera Mariano falou Não consigo prestar atenção na aula só rindo com vocês Um lado foi Agora vai lá A Karen falou A Camila tá gravando direto Sou seguidora e tô sabendo Dela né A Cacá é Ontem ela apareceu com o cabelo azul Quase que Enfartei quando eu vi Ela não avisa né É A gente tem uma surpresa A hora que vê Que ela mesmo que faz né É A Branca falou Uma pra ir com vocês E a outra presta atenção na costura Aê Venceu o negócio Tá vendo lá Ai amiga Você sabida A Karen falou Eu vi na hora que Que ela tava pintando Que ela pintou Ficou lindo Cê viu cá Totalmente ainda Não amiga Deixou o buraco muito pequeno Não falei pra você que eu gosto do buraco grande? Então amiga Esse negócio de deixar o buraco muito pequeno Depois a gente sofre Aí Depois Ai mas é lindo né amiga É mas Mas tá saindo aqui o negócio Tem que ter paciência Fé né amiga É eu tô fazendo Isso daqui era o serviço dele Eu tô fazendo porque Amei Lu Aê Foi Prontinho Nossa lá em casa Nossa lá em casa é Nossa os gatos são terríveis né Parece que ele sabe que tá fazendo live Eles não E quer se mostrar São sem vergonhas Não esse é o meu Esse daqui é assim Tá minha calcinha tá pronta agora Eu vou mostrar aqui O chapéuzinho dele Como faz A gente risca Risca duas vezes Tá Aqui e aqui Daí eu costuro aqui E costuro o outro Também deixo uma aberturinha Tá Uma abertura Daí eu vou colocar Daí eu vou colocar Direito Vou colocar Que esse tá no direito E o direito aqui Eu vou colocar dentro Tá Aqui dentro Que depois a gente vai costurar A beiradinha aqui Eu acerto aqui A costurinha Tá Coloco um alfinetinho Pra ajudar A outra costurinha aqui Só que eu apanhei pra Eu queria um chapéuzinho Que virasse Entendi Você sabe como eu não sou costureira Eu apanhei pra acertar no negócio Ó Daí agora a gente só fecha Quer ver? Eu acho que se fosse a Ana Já ia matar de cara, né? Balagnista, amiga A Ana deve estar lá dentro Na co... Bolo de mandioca com goiabá, né? Imagina Olha Ela tá unindo Mandioca com coca-cola Eu vou fazer um Andy Menino grande Desse estilo Minha nossa A máquina Eu tirei o pé Ela continua Costurando Ela só Acho que ela enroscou Aqui Tinha um menininho grande Né, Lara? Ai, eu amo Aqui, ó Tudo costurado Daí eu tinha deixado A aberturinha Num dos lados Acho que é aqui que eu deixei Daí é só desvirar Passar por dentro Tem italiana na live Olha Para você falar o seu italiano Tchau 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 é É alguma coisa Sabe, amiga? Bem-vindo Tchau Eu também sei falar Amiga, gente É vero Aqui a gente só entra Coloca um dentro do outro E vira aqui pra dentro Tá? Amiga, vou ter que aprender russo Com chance Nossa, estão entrando até russo nas lives Amiga A mulher colocou em russo Aqui Depois você colocou E todo traduz Traduz Olha esse pessoal, Lu O teu O que você está fazendo agora? Eu vou bordar Russo e espanhol Lala Vai bordar o que? Ué, eu vou fazer abóbora Não é Ah, é verdade A Ana do Mare Como falou Olá Olá A Diana E a Yolanda O nome está O nome está Em italiano É olá Olá É Tá vendo como eu sou sabida, amiga? A mulher que ainda luta Tá sem roupa? É Mas o meu está com roupa Você está vendo alguém nu na live? Ah Não, está sem cabelo, né, Cláudia? Ah Agora nós vamos fazer É do menininho Eu coloquei na minha mão Mas é do menininho Mostra o cabelinho lá do menininho Só que nós vamos bordar a carinha antes, tá? Tá Vamos fazer igual eu fiz no urso, não É, amiga É Hoje nós está sabido, né, Lá? Nós está, amiga Nós trupica, mas não cai, nem amiga Não Mais capota, mais um breque É sempre Ó, o cabelinho Aqui é 35 em 3 camadas Tá? 35 em 3 camadas E a altura de 20, tá? Só que eu deixei ela cabeluda Quem quiser deixar um pouquinho menor aqui Tá? No comprimento Ela é cabeluda como eu, né, Cláudia? A Cláudia falou Eu não tenho cabelo Eu não tenho cabelo Eu tenho bastante Mas eu não tenho, não Aqui estão os... Os aguinhos Gente, está saindo mais uma morinha, tá? Aqui tem canetinha que apaga, Cláudia? Acho que não Tem, Lu Na caixa de pintura Ó Lu, dá uma agachadinha Logo aqui, deixa que está na frente do lar Tem o... Na segunda grade ali Pega essa caixa toda que tem caneta aí Tem tudo, achou? Achou Ai, será? Arroz e guarnieri está aí? Tá pegando aqui, meu? Minha queridinha Ó, o meio Roberta Pabulão Falou que eu sou corajosa De colocar vocês dois Oh, nós estamos comportadinhos hoje Estamos, amiga Não estamos lá Gente do céu Deixa eu contar Não derrubamos nada Não Não fizemos nada de errado até agora Por enquanto, né, amiga? Não mata ninguém Não Amiga, olha a Clarice Tô vendo Tá aparecendo aqui, Aninha? Tá Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu e essa que tá aqui do meu lado A gente se conversou na Mega E falou assim Dessa vez nós não vamos trabalhar, não Falei, não Vamos só passear Porque a gente adora passear E nós vamos ficar todos os dias Todos os dias Todos os dias Ai, um hotel Ai, um hotel Ai, a gente viu um hotel Ah, não precisa ser um hotel bom Porque a gente só vai pra dormir e tomar banho É Tá bom Então tá Ai, lá vamos nós Chegou o dia Né, Lu? Acharam um hotel pertinho da Mega Que ninguém conhece, né? Porque mais perto lá é o Ives Que é longe pra Dezéu Isso E nós achamos Mas nós achamos E aí fomos Chiquérrimo Chiquérrimo Em frente à estação Jabaquara Quando nós chegamos lá Quando nós chegou A gente viu Falou Será? Será que isso é um hotel? Será? Não, primeiro nós procuramos tanto Que não achava o hotel do hotel É Ai, nós falou assim Ué, mas... Tinha uns outdoor assim Chegamos lá Era tudo diferente, né? Era a foto antiga Aí, gente Nós fomos Eu quero agulhar A Solange Caler Falou Nossa, em frente O Jabaquara É É, amiga Aí foi Aí, gente Passou Chegamos Posamos É, mas o hotel Nós chegamos lá Hotel limpinho, não é lá? Limpinho Parecia que só tinha nós de hóspede É Comportado Não tinha ninguém assim Não tinha ninguém Aí você descia Tinha uma parada É, onde a gente comia, né? Onde a gente comia E aí Felizes Da vida Sorritente A cantar Aí, no outro dia A gente levantava Tomava banho Descia Aí, no primeiro dia A Lupa Falou assim Ai, deve ter ônibus Aqui perto Que parece que a van leva Mas nós estamos com preguiça Vamos de Uber Vamos Aí, lá no Jabaquara Nós encontramos Foi a Cacá Que falou das vans Não, a Paula Moreno A Paula A Paula Não, a Paula Machado Então, tá Que nós fomos a pé Não, a Paulinha Um dos dias Falou assim pra nós Vocês estão indo? Não precisa É pertinho Da A pessoa O lar Daí nós fomos a pé Cláudia Uma garota Você lembra? Lembro Não, mas antes disso De ir a pé Na hora que a gente Tava saindo da feira Tinha muita gente Saindo tudo ao mesmo tempo, né? Daí a gente Falou assim Ai, por onde que nós vamos? A gente seguindo a Paula A Paula Daí o senhor Laércio Começou a seguir o fluxo E um povo que tinha Umas bexigas amarelas É Um monte de gente Com bexiga amarela Daí o Lá começou A seguir aquele povo De Das bexigas amarelas E eu e a Paula A gente falava assim Vai vendo Olha lá onde lá E o povo entra no ônibus E nós lá atrás Não Não A gente tava olhando ele E a gente falava Será que o Laércio Vai atrás Daquele povo de verdade? Daí ele tava indo Tando faceira Atrás do povo Da bexigas amarelas Daí eu e a Paula Atrás rindo, né? Daí eu falava Ô Paula Aquilo é um povo de excursão Eles vão entrar no ônibus Daí ela Vamos ver Será que ele sendo lá Eu acho que ele vai Quando ele tava lá Entrando no ônibus Nós gritamos Ele Volta pra trás Não é aí Daí ele Ai, não é aqui não Você vai na excursão Você vai Tem que andar Daí Ele achando Que ele ia de ônibus Com o povo das bexigas amarelas Lu, o pessoal tá pedindo Pra você explicar O que vocês estão fazendo E falar mais uma vez Que o molde vai ser disponibilizado Gratuitamente Eu coloquei o botãozinho Das próximas 24 horas Não, 48 Assim que a Lu fizer A gente posta Pra todo mundo aí, tá? Dá um zoom, Aninha? Dê Assim dá pra enxergar? Vocês descobriram O que que era o hotel Depois? Não Não, amiga Bem quando a gente Tava indo embora Não é lá Não, não é antecipou a ida Nós antecipamos a ida Porque nós descobrimos Dois dias antes, né? É Que o hotel Não era hotel Era um motel Não é lá Era, amiga Aí, gente Um belo dia Último dia Sim, bonitinho Bonitinho Que você vai falar agora, né? Vai explicar no teu, né, Lu? É, depois explica Isso Tá mostrando aqui, né, Aninha? Eu tô bordando a carinha doente Doente Não, da menininha É, da menina Aí, gente Sabe o que aconteceu? Mostra a abóbora pro lado É Só uma mostradinha Na abóbora que o lado fez Ó, aqui é onde fez o buraco Que vai ficar em cima Que o menino vai sentar É Ó E eu fiz a marcação Mas eu não segui a minha marcação, não, tá? O blogueirinho O blogueirinho Próximo Aí, passou Pronto Não, Aninha Daí a boquinha aqui, ó A boquinha Vai virar pra você de novo Dá pra ver? Dá Amiga, você tem, hein? O quê? Botãozinho? Tem Tá O lá vai colocar o Você vai colocar o teu? Vou Tá Já termina aqui Daí você já começa a pôr aí O teu pra você explicar Nossa, tá mantendo os 200 e pouco, Lu Que bom Só não tem chuva de coração É Tá, amor, eu vou ver Você mandou eu ver o zap Depois eu vejo Ela e Patrícia Pereira falou Já me acedei no motel por dois dias Faltou o M de motel Tinha caído É, tinha caído É, tinha caído Lá não tava Mas tava como hotel O nome é hotel É Tudo Mas a gente descobriu que A gente descobriu assim Perto do Jabaquara Que é o quê, não é? A Lu, eu quero Porque Uma máquina lá Como Fabi Sisi Lá Ah, é De cortar feltro Fabi Sisi É Vão Porque eu quero comprar Aí ela comprou Aquele dia nós pegamos o Uber Nada, né, amiga? Quase morremos de andar com aquele peso A de fã De fã Aí nós chegamos Ó, gente Tô pregando o negócio aqui, ó O olho O nariz é bordado? O nariz é bordado É Daqui a pouco eu começo a bordar aqui Aí a gente chegou No hotel No hotel Você tinha que subir Uma escada bem acentuada Né, amiga? É E pra ir pro nosso quarto Outra escada Aí tá indo nós dois Subindo Cheio de sacola Porque os dois gostam de gastar Cheio de pacote Eu ganhei Porque praticamente ganhei Lembra dos bastidores, amiga? Ah E falei pra mulher Do trabalho Com dois Foto E ela foi dando desconto Dando desconto Compramos um monte de coisa Compramos um monte de coisa Aí Chegamos no hotel Subimos A primeira leva De escada Quando a gente é no segundo Começam a gritar no quarto Num dos quartos Socorro Socorro Ele vai me matar Socorro Aí o homem gritava O outro gritava É meu sobrinho Ele é drogado Nada disso Não Ele vai me matar E a Lu Ai meu Deus do céu Corre Corre E eu com a chave E com aquele monte De engrolho Na escada A Lu Vai sair Tiro Vai sair Tiro E eu tentando enfiar A chave na fechada Não consegui abrir a porta Né Lu Quando eu consegui Abrir a porta A Lu entra Ela se joga Dentro desse quarto E a caixa fica Eu fechei a porta Deixei ele pra fora E a caixa Não Abra a porta Eu queria ele Proteger Deixei ele pra fora Aí eu Lu Abra a porta Aí a Lu Aí eu tropecei Na casa Eu não conseguia levantar Pra abrir a porta Pra ele Eu tropecei Caí no meio do quarto Né Lu Foi um forfé Aí Eu peguei E falei Liga 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 Peguei o interfone Liguei na recepção Né Lu Aí eu não conseguia Eu só ria É Aí liguei Esperar ele lá Na 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 recepção Não Não A senhora não tá ouvindo Não Ela disfarçando É Eu falei Sim senhora Estão se matando Vai sair tiro Vai sair faca Vai sair tudo A mulher já era tão acostumada Que É Aí passou E nós lá Com medo Que nós tínhamos que sair Pra comer Né Lu Porque eu sabia que era motel ainda Não Não Daí nós descobrimos Nesse dia É Pior Nós falamos assim Amanhã mesmo Nós vamos embora Foi Mas porque a gente Tinha que dormir Né É E nós conseguimos Dormir de boa Né Aí depois No último dia Nós descobrimos Uma portinha Amiga Sabe aquelas portinhas De motel Que entrega comida Nós não tínhamos Nós não tínhamos percebido No quarto de você É E aberto Nós lá tudo protegido Com a chave Achando que vocês estavam arrasando Achando que nós estávamos arrasando E aí E aí né Ah Lu E aí no outro dia Não Mais tarde nós saímos pra comer Aí a gente encontrou a moça da faxina Uma senhora Uma senhora Eu falei Menina Venha aqui Você viu o que está acontecendo Ai Vocês não viram nada Ainda não Meu filho Isso aqui Acontece toda hora Eu e a Lu Olhamos pra cara do outro Agora que nós vamos embora Agora que nós vamos embora Amiga Nós já vamos esquecer Dessa feira Perdão Não é lá Nossa Não sei porque essas coisas acontecem com a gente Não tem espelho no pé Essas coisas Não Não amiga Normal Era um quarto E aparentemente assim Tudo arrumou Ah a Magali ficou lá também A Magali ficou A Magali Estava todo mundo lá A Marta Inclusive foi Maga Que indicou Que indicou amiga A Serenita falou Cláudia Tirei o print do Lala Fazendo pose de blogueiro Enviei no zap dele Queram ver Acerta aí lá Porque você não está mostrando Para o blogueirinho Olha Perfeito Lá é sabido Agora eu vou Bordar o Tirei o print A Gladys Dias Falou que ela é do Peru Muito linda Ai quero conhecer Pedro A Erenilds falou Vocês podem escrever um livro de aventura juntos Podemos amiga Erenilds Certas coisas acontecem com a gente Mas a gente não sabe por que Ah vá É Helena Né Por que será que ele não Só acontece essas coisas com a gente Meu marido está aqui reclamando comigo Porque ele está trabalhando E eu na maior gargalhada Mostrando Olha amiga Que lindo lá Olha gente Blogueirinho 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 Tem que fazer miguinho Blogueirinho tem que fazer migu Tem que mostrar o narizinho depois Elas são tudo sabedas Elas sabem fazer isso Elas sabem Elas já sabem A gente já bordou É Todo mundo Todo mundo sabendo bordar Amiga cadê a preta A linha preta Ai obrigado Magali A Magali está aí? Não A outra é a Magali Deixa eu já fazer o teu nariz lá Você quer? Porque eu já estou com a linha vermelha Eu quero Essa quer você fazer Não Pode fazer amiga De blogueirinho Blogueirinho Pois eu vou ver Sabe quem gosta dessa cara? A Ellen Ela estava fazendo live E eu estava sentadinha ali E o marido Richard bem ali Ai ela virou e falou Ai lá lá Como você fica sexy Com esse olhar Olha Lembra? Aham Que você estava olhando? Né amiga Que eu vou falando Falando Ah eu já sei O que que é Eu estava lendo Alguma coisa em espanhol É porque Tem que se Compenetrar nela Pra prestar atenção Amiga Blogueirinho Tem que saber Tem que ser poligrota Né Aninha? É Você pôs já A linha pra ele Hoje graças a Deus É você que vai dar carona Amiga Ah Porque senão Vou ter que ir lá Do outro lado do estado Pra levar elas Nossa Ontem o Matheus foi Segundo lá foi Foi? Na segunda Você vai terminar? Foi eu Foi eu Ontem foi o Matheus Ah Termina aí O teu que eu vou Dá uma enroladinha O que amiga? Amanhã é a Zefa Amiga eu adoro ir Porque eu aproveito Eu faço compra Com parças Quando não para na Na zona Pra pegar frango Ah esse você nunca mais foi lá comprar frango? Não amiga Gente a melhor frango que eu já comi é da zona Nossa Eu queria comer aquele frango lá Eu queria comer aquele frango lá Que vocês fizeram Tanta propaganda A Rose Ficou mandando foto No zap Ele é muito gostoso Para mim Para o meu Paladar Para o meu crivo Faltou um pouco de tempero Achei ele mesmo Tem tempero Tinha gosto de pena Um pouquinho Faltou um pouquinho de alho Sabe? Frango Um pouquinho de alho Um pouquinho de sal Você não achou que faltou Nossa Fica coçando o nariz Esse negócio Eu achei que faltou Mostra aqui também Mostra? Tá mostrando aqui também? Só para eu falar Aqui esse cabelo Não tem O dele O que eu fiz assim Eu dobrei o tecido Que ele tem A largura de um e meio Aqui tem cinco centímetros Pela largura de um e meio Dobrado ao meio Que aqui tem setenta e cinco Só que a gente não vai usar o setenta e cinco Tá? Nós vamos colocando na cabeça dele E depois a sobra a gente tira Tinha pensado em pedir indicação Para hospedagem Para o Malá Mas agora vou repensar É melhor não pedir não Não pedir não Gente Mas sabe quem que indicou? Magali Jeremias Esse ano nós estamos Eu estou querendo alugar uma casa Ai vai ser legal Pelo Airbnb Para a gente ficar tudo junto Aninha Daí da largura toda Que a gente fez lá Que cortou tudo Igual a franjinha A gente vem Junta ele aqui no meio E a gente enrola Como se fosse a franjinha dela Lá Deixa eu ver a boquinha dele Tá Tá arriscado né? Tá Só fazer um pêsseponto A boquinha Não vai enrolar muito Ele vai ficar todo Você terminando aí A gente já vai colar o cabelo dele E já tá Daí eu vou Terminar meu agulheiro Os fuxicos estão todos Tinha traiteiro e mastigado A Karen falou Eu tinha oferecido hospedagem Para os dois Mas recusaram Porque eu ia ficar no hotel Foi verdade Cacá Foi verdade Cacá Ai mas O apê da Cacá é uma delícia É Grande O nome que dava Para a gente hospedar lá Tranquilamente É mesmo É verdade Olô E sabe Agora tem uma plantação Amiga Nossa é verdade Tem um monte de flor lá Tem E sem contar Que ela é sabida Né amiga Mas 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 Se ele tava junto Quando nós fomos levar A flor da Da cara embora O resto das flores dela Eu sei Você sabe Acho que eu sei Que não cabia dentro do carro Não cabia A Cacá levou tanta flor Que não coube no caminhão Foi Daí ficou um tanto de flor Para trás Daí a gente E ela queria Porque queria levar as plantas Tudo dela embora Né lá É Daí Não A gente leva Né Daí nós fomos Mas tinha flor Daí nós fomos para São Paulo Cheio de flor Assim Né É Flor para todo lado E para subir Nossa senhora De No prédio Mas hoje Tá de parabéns Cacá Né Tá É Não Esse daqui não é É teu Esse cabelo Eu tô pegando O teu cabelo Olá Aninha Andrade Oi Aninha Ó o blogueirinho Olha Parabéns lá Ficou lindo O teu rostinho Ai gente Como eu peguei gosto Dessas coisinhas O Eu posso fazer uma pergunta Rosilei Ô Aninha Você não para de comer? Um pouquinho mais pra cá Não tô comendo não Tá lá mesmo Vou pegar Vou pegar a mão e a Que mundo que é Pra lá ou pra cá Assim tá bom Não Não Amiga do céu Que coisa mais linda Desse mundo Ai O teu vai ficar mais bonito Que eu fiz com as cores Mais quentes Né Então amiga Olha que coisa mais linda O teu Ai que linda É teu Esse Que ele te deu Tá lindo A gente vai fazer um pra você Tá amiga Tá bom meu amor A gente faz Tranquila Fica na paz Eu tenho um ano passado A Lu Amaral Minha amiga Tá Dá um sua Tá Me deu um alfineteirinho De presente de aniversário Que fica lá no meu quarto da Barbie Aquele lá menor né Fica lá no quarto da Barbie Aí eu deixo meus alfinetes lá Que eu tenho que tirar as etiquetas Pra botar no ticket Aí meus alfinetes Que a Mônica me deu No alfinete Um trabalho com as minhas amigas Do ladinho Esse Esse ficou grande Perto daquele Aquele teu é minúsculo Ai lá Amei Você quer colar o cabelo? Não amiga Não Não Eu não sei lidar com cola Então você enche o coração Eu encho tudo Tudo amiga Só coraçãozinho Encher é meu forte Porque eles tem coraçãozinho Do lá Falta aqui Só a coisinha Como já ficou O Depois se quiser pode fazer pespontinho Né amiga? Ó Eu vou mostrar aqui Esse decote dele Ele é meio larguinho assim Mas não aparece Tá? Porque tem a É se você quiser Você quer fazer o pesponto? Não E eu não coloco aqui? Não Pode deixar Igual o meu O meu eu não Isso Que depois eu vou fazer pespontinho vermelho Tá Beleza Então nós vamos colocar O cabelinho do menino A gente começa aqui atrás Gente Eu tô encantado por ele Amiga As pessoas estão comentando O que que elas estão falando Vai olhando Vai olhando Porque agora O coiso do coisinho Agora a pintura falou E a boca cheia da Claudinha Ô Glória O povo Quero muito esse molde A Tereza Cristina está comentando Ai Esse molde será disponibilizado amanhã, amores Peraí que eu vou abrir a parte de botão errado aqui É, mas vocês tenham calma, hein Não vão ficar me apressando não Que a pessoa vai Vai dar amanhã mesmo Mas amanhã até acabar o dia, né Que tem umas meninas sabidas Vão lá no meu WhatsApp É São sabidas São sabidas Tá aparecendo, Aninha? Uhum A Kátia Carvalho comentou Hoje o Alá está mais quieto Kátia Você chegou Agora Você não tá não Ai, amiga É que ele está trabalhando Quando ele É uma pessoa Focada Ela não tava aqui da Hora da Bahia, né amiga? Não tava Ela não viu Agafe Vão, será que é só o seu ou será que o nosso tá travando também? Porque aqui pra mim não travou A Kátia falou O que é o coisa do coisinha? Não sei Eu não entendo O que é isso, Ká? Fala pra nós O que que tá faltando aí? A Michelle Cristina Quinto Ela disse Que coisinha Mais linda Essas bonequinhas Quem perguntou O tamanho do meu pijama A Lúcia Mário perguntou É G Eu gosto de tudo Ai, Lu Vamos mandar beijo pra Paulinha Que é filha da Linha Beijo, Paulinha Te amo, Paulinha Eu recebi tua foto, amiga Que você é muito linda Linda Beijo, Paulinha Beijo, Alessandra Tá mostrando aqui, né, meu amor? Tá Que eu coloquei mais perto de mim A Helena Cáceres de Souza falou Lindos Eu não sei se é pras bonecas Ou se é pra nós, amiga A Cacá diz que você tá cheia de serviço Eu também ajudei bem, Cacá Não vem, né? A Cacá é minha puxa saco Ela é? Ela é? Ela é? Só te zoio, né, Cacá Ela é? Não vem, né, Cacá? Gente, eu vou tentar Eu vou tentar fazer pelo Pelo tablet Eu vou sair um pouquinho Eu não tenho aplicativo baixado aqui Esse tablet é bem antigo O que você tá falando, Cacá? O que você tá falando, Cacá? Pra eu tentar dar uma Eu chamar um pouco de sinal lá na net Tá ruim? Aqui não tá, não Aqui a gente vai finalizar Até que foi, ó Eu fiz o meu, eu não coloquei todo o cabelo A gente sempre tira Tá? Gente, pra quem assistiu minha live do caroço do abacate Teria que ser de dois, dois caroços De dois abacate, tá? Então não deu muito resultado Ai, olha aqui Ele tá cabeludo Ai, que coisa mais fofa Será que ele ficou cabeludo demais? Não, amiga, eu gostei Mas e se o negócio dele não entrar? Não, amiga, mas aí Entrou Ai, que bonitinho Olha lá, o teu ficou um pouquinho mais cabeludo Porque eu coloquei mais a fita Tá Ó Aquela tira toda Foi quase a tira toda O meu eu tirei mais, tá? Vocês que definem aí Na hora de fazer Ai, eu amei Amei também Tá Deixa eu ir pro meu Terminar esse aqui Dá essa agulha maior aí pra mim Dó, amiga Tadinho Agora Dentro dessa caixa Tem uns fuxicos Tá A Regina Félia falou Lala Faz Outra vez o dirigimento Eu vou fazer, gente Do abacate Eu vou pôr dois Olá, mas você tem que pôr os caroços primeiro Perver E ferver Você enfiou tudo o negócio Pano junto com o caroço Eu também percebi, amiga Mas já era tarde pra voltar Gente, eu não sei a minha senha Aqui tá parecendo normal, Cláudia Aqui também Será que? Será que não é? É igual o som Tem, às vezes, pra uma Ah, então Mas falava aqui Que em vários lugares do Brasil Tá com problema Ó Aqui A gente tampa o buraco Isso daqui é fácil, né? É um círculo que a gente fez Costurou ele todo Fez um buraquinho Encheu E a gente tampa ele aqui Aqui vai um fuxico Depois que vai tampar esse buraco Existe Que eu não acendei a minha senha, não Só fica tudo salvo no celular Beijo, Luciana Melo Tana Regina Maria Barreto O meu celular acabou a bateria Amiga, a Cláudia A Regina Célia Falou pra você aparecer Que ela tá com saudades Que aí? Viu? É Mas é o policiote A Márcia falou Fica travando e já destrava E fica assim Aí a Cristina falou A Cacá falou Que Rara Que dá umas travadinhas Mas depois Descoisa o coiso E aí volta o normal A Tereza Cristina Falou Aqui no livro Está ventando bem forte Pode estar Tendo interferência no sinal Mas tá tranquilo Ainda bem que aqui Não tá ventando nem nada Gente, então quem for fazer a experiência Do tingimento com Está Aí você rala, 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 rala Deixa a água ferver Joga Depois eu acho que você pode até coar O IEC falou que você tem que coar Antes de colocar ainda Isso Porque eu sou igual a Magalina E não tenho paciência, amiga Mas depois assim a gente aprende Não é melhor pegar um suco tangue? É boa Já que a gente não tem paciência A Solange A Solange A Solange A Solange Falou Vai lá E se colocar O caroço Junto com Casca de cebola É O tingimento Na casca Da cebola roxa Que coisa mais linda Do mundo O que você faz? Você vai no mercado E você pega Todas as cascas E compra a casca? Não Vai junto Eu vou lá Falo assim Ah, tô levando Fazer experimento Todo mundo Olha Eu com cara de doida Eu vou saindo Eu achei que a hora Que eu ia comprar a cebola Você comprava tudo Vinha com a casca Você quer que eu arranjo pra você? Não Na casca de cebola, não A super sincera Eu atinjo no chão A mais melhor Ai Lu Eu já atingi naquelas anilinas Que eu tinha em casa Aqueles alimentos É corante alimentício É Aquilo é ótimo O suco também, Lu Lembra? Ah, então O suco também, né? Aham Ah, é mais fácil Mais prático Daí não faz tanta sujeira A gente tem que arrumar a cozinha depois Então A Aretuza Costa Falou Que lá em Santa Catarina A Nete tá Um, ó Por conta da passagem Do ciclone Mas ela Tá ali, ó Grudada Obrigada A agulha é muito grande, né? A pessoa sofre Depois pra Agora lá Você já escolheu Teus 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 Eu vou Colar A Mônica Em gelatina também Ah, é Eu já também Já fiz isso Gelatina também Fica 10 Amiga, aí Dá uma coladinha aqui Pra tapar o buraco Pra isso? Isso Você quer que eu tapo o buraco? Por favor Começa a operação Tá Daí os fuxicos Você pega Alfinete Eu vou te passar lá E você vai colocando Tudo aqui Onde você vai colocar Primeiro Qual? Que é aqui atrás Qualquer um Aí Tá Daí você vai colocando Aqui, ó Aqui na beirada Ah, tá Tá E põe alfinete Eu não sei se vai ter Alfinete suficiente Eu acho que tem Daí você vai colocando Tá Vão 13 fuxicos, tá? Tá Então você E eu vou Acabar Já tá acabando a live Viu, gente? Vocês tenham paciência E fiquem aí com a gente Não vou embora, não Tá em 240 Amiga Ai, que bom É Como fala aqui no Brasil, amiga Gratidão 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 Obrigada Pra vocês estarem aí Terem paciência É Nós temos fiéis A Val A Ana falou Aqui em São Paulo Tá ventando muito Acho que por isso Travando demais A Cacá avisou Duas horas de live Nossa, Cacá Já Já Vamos embora Carma Carma aí Vocês não vão embora ainda não O pessoal falou Acaba não que tá bom demais Espera um pouquinho Que já tá acabando Pequenos retalhos Falou Estamos aqui Viviane Falou Oi Pequenos retalhos É a Fá Ana Cone Porto Alegre Fátima Fátima Mota Não A Fátima Ai, eu esqueci o sobrenome da Fátima É Pequenos Retalhos Você sabe quem é Ai, a Cacá Conte Eu sei A Cacá A Cacá Conte A Cacá adora a Anne Ela adora Ela fez o painel, né Agora a Ventura falou Que ela está com o ventilador De anel Nossa A Lula Ops falou Que está firme e forte Com vocês Hum Bora compartilhar Pequeno Finalização Tá acabando Amiga Nossa Hoje eu ia te entrevistar Amiga Já entrevistou Já Não Não Vem Então Então Deixa pra outra Outra evento Assim É Vai ser um evento Ai Eu quero te entrevistar Lá No teu ateliê Amiga Ah Legal Lá Vamos lá Mostrou tudo, né Uhum Olha eu mostrando Cabelo De Não era De Cláudia Figueiredo A ousadia Da pessoa Eu nem vou mostrar Eu nem vou mostrar muito Não Sabe Que a pessoa Tá aqui do meu lado Pode mostrá-lo Oxe Vai que eu mostro Nós fizemos Nós fizemos aula Nós fizemos aula com ela Nós é tabido Nós é nela Nossa A Glória A Glória Peguei Peguei Cacá Cacá Obrigada Amiguinha Por você ter separado Tá Cacá Você pode Você quer colar Teus fuxicos Não amiga Eu não gosto De cola Não Eu vou Enquanto você tá aí Aqui a gente faz Um nascinho pra lá Outro pra cá Onde você vai A pessoa sai no meio da live Eu nunca vi um negócio desse Né Mas já volta A Karen falou Mas dentro da mega É muito quente É quente A gente passa calor lá Só que lá em dezembro Gente Não vou ter que pedir Não vai ser de pijão Vai ser de Como é que chama? Ô Clá Será que vai ser mesmo Em dezembro? Será que vai ter A mega? Lu Não sei Às vezes eu acredito Que não Eu acho que A gente vai ter que esperar Passar o inverno Pra ver como é que as coisas Vão ficar Entendeu? Esses primeiros dias A gente sabia Que ia ser tudo fechado E aqui ó Agora que tinha que ter começado A quarentena Sabe? Não em março As fitinhas Vamos ver se o lado Deixou aqui Aqui tinha uma fitinha Será que pegou? Ah que achei A golinha da bonequinha Nós vamos alinhavar A Zulana de Caia falou Em dezembro Vai ter que ir de biquíni Na mega Ixi É quente mesmo A Ana Luísa Não sabe Falou Aqui em Portugal Tá tudo cancelado Será que foi Esse ano todo? Esse ano todo? Oi Ana Ela fica respondendo Todo mundo Ela é assistente De live Também Né Cláudia? Aham Tira Põe no chão Sim Vai ser sim Ana Paula Porque É o nosso inverno Né? Agora que tá começando Agora Que tá chegando A Ana Luísa Falou Tudo Só pequenos eventos Que vai ter Né? É Eu não sei nem Se a gente consegue Ai Ai que bonitinha Gente Ó Ela é Na mega Porque ela já faz Estágio lá no Maranhão Depois A gente É assim Né? Que a gente Só vou fazer alguns Tá gente? Vocês já sabem Como é que faz Nós estamos lidando Com pessoas sabidas Né amiga? É tudo assim Um por um Gente Olha que coisa Mais gotosa Então né Cássia Cássia Viu A Helena De quando Calor Demais Quando não Tá quente Tá pegando Fogo Deus Toma conta Eu adoro Frio Terminando E o Arroz Tá aqui brigando Comigo Porque não gosta De frio A Cátia Cátia Cê chegou Agora Cátia A Cátia É uma querida Né? Ela sempre Tá Estamos Finalizando Cátia Dois agulheiros Gente É o Lala E a Lulu É Agulheiro Lala E Lulu Vamos dar esse nome Tá bom Apesar que Tudo ele quer que seja Lala Tava demorando Você sabe Que eu comecei A chamar ele De Lala Né? Cê lembra disso? E a Karen De Cacá Fui eu Também Eu com essa Minha mania De botar Apelido Em todo mundo A sua mãe De Cacá Falou Os fuxite Não Vão ser colados Amiga Vão ser colados A Cátia Falou Que ela chegou Atrasada É porque ela tava Na aula Ela é sabida Ela A aula da Amiga Não sei Não sei se ela Tava dando aula Tava fazendo aula Como é que você Chamar a Karen E o apelido Pegou, né? Pegou E o Lala E o Lá de Lala Foi Ela é Não é Lala Não é Lala Não é Lala Que Lala Aí veio Aí veio as Lalas Agora eu tenho o nosso Agulha Já escolheu? Você deixou Só a cor feia Pra mim Olha que filho Do maior Ele separou Ele separou Ele separou os fuxicos Mais bonitos Pra ele Ela falou Já vai separando Os teus Aí eu separei E deixou E deixou E deixou tudo De uma cor Nem pra dar um E o Lala E o Lala E o Lala E o Lala Vai ver Mostra aí Olha como que ele é Sabido Ele pegou os fuxicos Tudo bonito Pra ele Olha como que ele é Olha como que ele é Olha como que ele é Eu sou sabido É Querendo me enganar Mas eu sou sabida A Katia Davis falou Que tava na faculdade Fazendo puro cálculo Creda Olha que doido Vamos pôr esses daqui Olá Sobrou quantos fuxicos Você pôs 13 aqui Amiga Eu fui enfiando Não Tem que ser 13 Senão o meu não tem Então eu tenho 14 Espera aí Tem que pegar a cara Do Marais Uma pessoa Saber Tem que pegar a cara Que eu tô vendo Aí Gente de bobo É igual ele fala Ele não tem nada Tá Pode ser palhado Ó Dois iguais Nem pra intercalar O negócio aqui Gente isso daí Tá vendo Que você não deve fazer Tá É Fica a dica A Maria José Lourespa Lula lá Dá tiro Deixa eu já colar Deixa eu já colar Os deles aqui Vocês vão sortear Os alfineteiros? Não É nosso Não amiga Nossa senhora Porque senão eu ia Concorrer Não Sabe o que a Glória falou? Que você tinha que respeitar A arte do amigo dela O Laércio Quem que falou? A Glória A Glória A Glória Você puxa saco do lá Hein Glória A Glória A Glória A Glória Vocês vão ver O meu alfineteiro Que vai ficar Com as coisas O que o João Ramos Falou Não dos outros É sabido Não Ah lá Povo egoísta Mesmo Tá gente Tá todo mundo Tadinho de mim Tá Lu Tadinho A Kátia falou De três Só pra relaxar Daqui a pouco Tem a avaliação O que que você faz Kátia? Vou fazer jantar Também Gente O que que você vai fazer Amiga? Acho que eu vou fazer Macarrão de forno É o que eu falei Ah tá Mas não sei E o Fernando Vai vir comer? Hoje a gente Precisa fazer A Luciana Melo O Lu Falou que Ela é fã Do Lala e da Lulu Olha Uma pessoa Veio falar de mim Tá vendo? Não Tem um monte Falando de Lala e Lulu Tem E tá pedindo Inclusive Pra sortear Lala e Lulu Amiga É Mas elas Não são bobas Não Imagina Eu também Só faz Lala e Lulu É Os alfineteiros Não são bobas Quem sabe No futuro Nós faz Sorteia Né amiga? Sorteia o céu lá Não Não amiga Mas quanto tempo Que eu tô te atorbetando Ai ó Olha ele ficou bonito Né? Agora o meu Ficou lindo Amiga Olá Será que sobrou 13 Quantos fuxicos tem aqui Parece que tem menos 3 6 9 10 11 Acho que o teu Vai dar 14 Amiga Aquilo que você pegou a mais É porque Não Não tem a mais Porque tem É o fundo Ah é Né? É 13 14 15 São 15 A Lala A Karen falou assim Que ela Que ela é fã da Cláudia Lu e Lala Ah Obrigada Cacá Cacá é nossa Parça Né? E a Cacá Tá ajudando aí Na live? Ela é assistente Mil cruzes Amiga É A Paula A Paula Falou que foi Fez o evangelho No lar Depois Ela voltou Pra aula Maravilhosa Hum Obrigada Paula Obrigada Pelo carinho Cacá A gente também Te adora Você Cacá Ai É da Lorenzete Pô no fogo No parquinho Que que ela Tá falando Ah Que que é Que sorteio Amiga Imagina Não vou ficar Sem o meu O que ela chama Ieda Lorenzete Aí eu vou contar O negócio pra vocês Nem que vocês Que se fizesse Fazer sorteio Não tem Tem que abrir O contador É E ligar o sorteador Quem sabe fazer isso É o Fernanda Não sei fazer isso não Ai Nossa Oi Ieda Mas posso sortear Na próxima live Vocês deixam Não Gente O presente De vocês É um projeto Vocês já estão Ganhando um presente Não estão? Verdade Ah Tá vendo Vocês vão ganhar O projeto De presente É molde E eu quero ver Esses Montes Vocês vão Vão postar Lá no No Ateliê Gatos e Fuxicos E lá no Costurando Com a Claudinha Conecando Conecando Na casinha Conecando Lá com você Gatos e Fuxicos Pode invadir A internet Publicar Isso Esses vídeos É o financeiro Verdade Gente De todos os lugares Deio Fazer sorteio Não Fazer concurso É um ótimo presente Nós não vamos fazer sorteio É E eu tenho A gente montou um grupo Lá Que chama Vitrine Gatos e Fuxicos É Quem quiser Entra lá E posto Os trabalhos De vocês Tá Ai sabe Quem tá assistindo Salete Temple Eu trabalhei Com salete Mediatria Eu acho Que ela aposentou Né amiga Saudade De você Sabe Que que ela faz De arte Coisa mais linda Do mundo Ponto Cruz São bordados Lindos 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 E ela Ela também Trabalha Em projeto De De Ah Projeto Social Nessa Letinha B Aqui gente Nós não Vamos pintar Porque hoje Tá frio O pezinho Dele São pintado Tá Nós não vamos Pintar Senão nós vamos Borrar tudo Vamos Né amiga Graças a Deus A gente A gente Não falou Tem que pintar Assim Quando você Enche o corpinho Você já vai Pinta E deixa Ela secar Tá Eu pintei Com a PVA E a dela Eu fiz uma Aberturinha Aqui Né E Então Eu ia colocar Rendinha E eu esqueci Uma rendinha Aqui ó Pra dar um Charminho Nela Eu acabei Esquecendo Que ela Foi feita Numa pressa Essa boneca Hoje Que só por Deus E eu Vou marcar Aqui pra Vocês verem Só A Raquel E Soteiro De gratidão Bom Vocês gostaram Gente Agora Dio meu Tá maravilhosa Não é nada Não Saletinha Depois a gente Pode Combinar De você Dar uma aula De ponto cruz Amiga Ó Tá Tá Mais um Aninha Daí Eu marco Não é pra pintar Tá Daí pinta Tudo aqui De preto Tá Eu vou dar Uma dica Quando vocês vão Quem não tem Muita habilidade Com pincel Pinta primeiro A risca Tá Pinta a risca Pinta tudo aqui Ó E depois vocês pintam O resto Tá Mas Pinta Assim que encher Tá E o menininho É aqui Ele é tipo Todinho de preto E é a mesma coisa Começa aqui Faz a risca Pinta aqui primeiro Depois o resto Tá Ai que bonitinho Que ficou Eu amei o dele Calma Vou roubar Vou roubar O teu alfineteiro Lá Você deixa o seu Levo dele Vocês tracam Fazem traca Traca Não Mas ele gostou Mais do dele Eu quero ter um Não importa qual Amiga Não Esse é seu Eu tenho que ter Você sabe Que todos os artistas Que passam por aqui Os coraçõezinhos E agora Nós não fechamos Né Coraçõezinho É aqui Nós Eles tem Cada um tem dois corações É só fechar aqui Com um ponto invisível Tá Tá muito Nós estamos muito Natureio aqui Mas tá todo mundo aqui Lulú Tá Tá amiga Mantendo os fiéis Eu só vou misturar Um coração só Tá Porque daí A gente libera A life Isso Vamos fechar o coração Eu trouxe um novelo De linha Vermelho lá Tá dentro daquela Ai não é esse Ah esse é da grossa Eu pego a fina aqui mesmo Ah entendi Ah não Agora que eu entendi Pra que Você quer É pra fechar Um buraquinho Do coração É Só vou fechar um Gente Cada alfineteiro É Eu coloquei Dois coraçõezinhos Ah gente Enquanto isso Quem não está Você Por favor Venham me seguir Que eu tô precisando De vocês Tá bom Na página Lala com você Na página Lala com vocês Logo Logo É Vai ter Lala com você No youtube Tá Eu tô estudando ainda Tá Tá Que eu preciso É Vão Vão Ver Muitas Novidades Vou entrevistar Selenita Selenita Que arrasa Nessas Live Por onde ela Fala, fala. Todo mundo conhece a Helenita, né, Lu? Conheço. Lá, você conhece algum Felipe? Pai de uma menininha que veio aqui na sua casa uma vez? Não acredito, Felipinho. Pai de Manu está nos vendo, Cláudia. Felipinho, saudade de você, papai. Tá mostrando aqui, Anu? Sábado é aniversário de Manu. Elisânia Braga. Eu vou repetir o tingimento, porque tem que fazer com dois caroços de abacate. Eu fiz só com um, amiga. Fiquei tão decepcionado, deixei dormindo. Repousou, repousou, repousou e não mudou muito. Felipinho falou também. Ó, daí eu uso a mesma linha aqui e já costuro aqui na mãozinha. Deixa eu costurar no seu lado, porque depois eu sei que você não vai costurar. O que, amiga? Aqui. Na mãozinha do menininho, ó. Beijo, Rebeca. A Rebeca é filha da Anitta Costa. A gente conheceu elas pessoalmente no Work Free. É? Uhum. Eu conheci? Não, amiga. Eu e Cláudio. Uhum. A Viviane de Manes Camargo, ela falou, Hermosa, como pode fazer para elaborá-la? Fala pra ela. Entra lá na página Gatos e Fuxicos. A Cláudio vai pôr na lã. Isso. Gratuitamente, molde free. Quem não segue lá na Gatos e Fuxicos, vão lá e me seguem. E você já é mais sabida que eu, você já também tem página no YouTube, né, Lu Amaral? Gente, dá uma força lá para a coleguinha, porque a coleguinha precisa de gente lá. Tem poucas gente lá no meu YouTube. Vai, se inscreve. Eu estou esperando essa semana, a Camila vai colocar daquela guirlandona lá. Ah, é? É que ela está trabalhando pra caramba, ela não conseguiu colocar ainda. Sabe aquela de gato? Eu sei que todo mundo fica encantado, né? Ai, gente, olha aqui o coraçãozinho. Ela ficou linda, Lu. Estou vendo aqui, está fofo demais. Qual que é o teu negócio? Não, não. Esse é o seu? Esse é o meu. Essa calça de ficou ficou. Olá, você quer colar ele já? Pode ser. Pode colar? Pode. Olha o que o Jorge quer. O quê? Beijo da live, Lu. Obrigada. Eu vou para a live da Eli Rodrigues. Tá bom. Obrigada por você ter ficado aqui com a gente. Ah, a Eli está entrando? Acho que ela está lá naquele ADV, lá. Ah, tá. O quê? A live dela agora? A Eli faz live à noite também? Faz qualquer hora, amiga. Nessa altura do campeonato, amiga. Não tem hora mais, não. Eu acho que eu vou começar a fazer cinco horas da manhã. Deus, toma conta. Ah lá, mas eu tinha que pintar. Não, então eu colo depois. Agora já colei. Ah, não tem problema, amiga. Eu dou um jeito. Dá para pintar com caneta retroprojetor preta. Tá bom. Né? Fica bom. Eu terceirizo. Eu acho que é melhor que não faz borreira. Ah, Cintia Carbone. Você está aí, amiga. Beijo. Adoro, Cintia Carbone. Eu achei que falava Carbone. Beleza. Gente, vamos se despedir? Vamos. Ó, terminamos os nossos fuxi... Nossos fuxicos. Os nossos... Gente, foi um prazer. Inanarrável estar com vocês. Obrigada, obrigada. Tanto tempo assim, né? Ela falou que é inanarrável. 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 O Felipe falou, está ficando lindo. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Filipinho. E beijo, gente. Até a próxima live. Ah, eu não mostrei. Só mostra essa daqui. A semana que vem o projeto da Monique. Essa é a Monique. Eu vou dar a live dela, tá, gente? No Gatos e Fuxicos. Lá no ateliê Gatos e Fuxicos. A semana que vem. Eu vou marcar o dia ainda. Um dia que não tenha live. É difícil, hein? É difícil. Mas a gente vai... Eu vou pedir para a Cacá me ajudar. Um horário e a Monique. Nós vamos fazer a Monique juntos. Linda demais. E amanhã eu disponibilizo o projeto, tá? Beijão. Fiquem com Deus. Deixa a tua menina em pé, amiga. A gente tem que falar a Boa Noite, Amores e Amoras, que eu esqueci. Ai, a gente não falou, né? Boa Noite. Boa Noite, Amores e Amoras. Estamos na sua... Na nossa casinha de bonecas. Eu sou... Eu sou Luciana Amaral. Eu sou Laércio Valfassoura. Lá lá com você. Fuxicos e Fricotes. Não, não é fuxicos e fricotes. Gatos e fuxicos. Gatos e fuxicos. A combinação. Dessa vez não fomos nós que fizemos gato lá. Até ali é gatos e fuxicos. Falou que na segunda-feira não tem. Tem a minha. Tem a da Cláudia. Segunda é minha. Mas a gente vê, tá? E a gente vai se falando. Mas que hora que você vai querer fazer, Lu? Vê a hora direitinho. A gente começa a divulgar. É. A gente organiza. A gente organiza. É melhor a Cacá depois me ajuda, amiguinhos. Sexta-feira é um dia bom. Essa sexta eu vou fazer. Mas sexta que vem eu tô no Rio. É? A gente... Tá. Daí a gente vê. A gente vai se falando. Tá bom? Beijão. Boa Noite, Amores e Amoras. Tchau. Boa Noite. Bebê. Tchau.